Pontos reflexos que cuidam dos seus ossos. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson, do canal Visão Holística. Hoje falarei para vocês sobre pontos reflexos que cuidam da saúde, da manutenção dos seus ossos. É muito importante colocar essas dicas em prática para que você possa se beneficiar e cuidar melhor da saúde dos seus ossos, do seu sistema esquelético. Perfeito? Se você já gostou da pauta desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Na próxima semana estaremos tendo a nossa maratona, curso gratuito de protocolos da reflexologia. A maratona vai ser um curso gratuito de protocolos onde eu vou te ensinar uma forma inteligente de montar seus protocolos e atender a queixa do seu cliente de uma forma global, tá bom? De uma forma global, porém extremamente eficiente, correto? O que vai te ajudar aí a ter um retorno de resultado melhor nos seus atendimentos e também um retorno financeiro maior, correto? É um curso gratuito que estará acontecendo aí ao vivo nos dias 5 e 6 de dezembro de 2022. O link para se inscrever aqui está na descrição desse vídeo. Corre lá! Maratona Curso de Protocolos da Reflexologia Clica e faz a sua inscrição. Eu estou esperando vocês, hein? Vamos lá! Quais são os pontos reflexos que cuidam dos nossos ossos? Bom, primeiramente vamos entender. Os ossos são importantes? São extremamente importantes. Por quê? Sem os ossos a gente seria uma bolinha de carne, né? Que não se movimentaria de forma alguma, né? Então nós precisamos do nosso esqueleto. O esqueleto, ele dá sustentação, né? É a base. É ali que os músculos, né? Entram, se conectam através dos tendões, né? Que são ligados ali ao osso, são colados no osso. E aí auxilia no quê? No movimento, correto? Quando você consegue se movimentar, você está utilizando ali o músculo, né? Está fazendo a contração. E o que está movimentando aqui? O seu esqueleto, perfeito? Então o esqueleto é extremamente importante. Ele promove a sustentação do seu corpo e faz com que nós tenhamos aí a nossa postura, tenhamos aí o movimento. Ele também participa porque nós temos as articulações. O que são articulações? O encontro de dois ou mais ossos, né? Que se articulam para permitir aqui o movimento, né? Então aqui no dedo, por exemplo, tem três ossinhos, três falanges, né? Aqui no dedo indicador. Nós temos a falange proximal, medial e distal. E entre elas, cada falange tem uma articulação, correto? E é a articulação que permite o movimento. Movimento junto com aqui o sistema muscular. E eu já ensinei os pontos que cuidam do seu sistema muscular nesta semana. Se você não assistiu, corre lá e assiste. Mas hoje vamos falar dos pontos que cuidam dos ossos. Nós temos aqui o ponto do rim, pontinho do rim nos dois pés na mesma altura. Estou aqui com o pé direito, pontinho do rim e o ponto da bexiga, tá? Aqui o pé direito, aqui o pé esquerdo. Mesmo ponto na mesma altura. Ponto do rim, ponto da bexiga. Aqui onde eu estou com esse dedo aqui, ó. Pontinho da bexiga, tá bom? Esses dois pontos pertencem ao elemento água, segundo os conceitos da teoria dos cinco elementos. Então nós temos lá madeira, fogo, terra, metal e água. Completando o quinto elemento, certo? O ponto de rim e bexiga estão relacionados aos ossos. Se você tem algum problema ósseo, se você fraturou algum osso, está no processo de regeneração, procura um reflexoterapeuta. Porque se você receber a massagem nesses pontos, você pode se beneficiar. A consolidação pode acontecer de uma forma mais acelerada e melhor. E também mais orientada, né? As fibras ali podem se organizar de uma forma mais orientada. Então, pessoal, tem vários benefícios para quem recebe a reflexologia. Eu estou expondo aqui nessa semana aquilo que o meu método, a reflexologia podal chinesa, traz como premissa. Nós trabalhamos alicerçados aos conceitos da medicina tradicional chinesa. E eu fico feliz de ver hoje que vários outros professores de várias outras teorias e técnicas de reflexologia estão incorporando esses conceitos. Por quê? Porque funciona, né, pessoal? Porque dá resultado, tá bom? Então, quando a gente trabalha pontos de rim e de bexiga, nós estamos favorecendo o bom funcionamento do nosso sistema esquelético. O bom funcionamento dos nossos ossos. Estamos dando uma manutenção, um cuidado a mais com os nossos ossos. Também beneficiamos, obviamente, o órgão rim e o órgão bexiga. Porém, como tabela ali, efeito cascata, né? Também beneficiamos os nossos ossos. Se você gostou das dicas desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações. Eu espero vocês na próxima semana na nossa maratona, que vai ser o curso gratuito aí de protocolos da reflexologia. Link na descrição. Um forte abraço e até lá, pessoal! Um forte abraço e até lá, pessoal! Um forte abraço e até lá, pessoal!